Olá meus amigos, boa tarde, daqui é Jorge Nogueira, eu trabalho na imobiliária na Centro 21, uma das redes do imobiliário conhecida mundialmente e estou aqui, e como mais uma vez, toda a gente já me conhece, não é? Foi conhecido por o CR7, ou pelo menos as pessoas chamam-me aqui o CR7 do Minho, o CR7 do Jerez, porque de facto eu tenho vendido mesmo muitas propriedades na zona de Vieira do Minho, Terras de Ouro e agora também até comecei em Cabeceiras que também já lá vendem duas propriedades. Por isso, eu domino bem esta zona, conheço bem esta zona, conheço o mercado, conheço as necessidades dos nossos clientes e tento sempre enquadrar todas as propriedades que entram nesses próprios clientes. E hoje estou aqui para vos mostrar mais uma, eu dizia que era uma das 12 maravilhas que eu já tive nas mãos, esta é, considerei a quinta, quarta maravilha que eu já tive nas mãos como propriedade, porquê? Porque repare, olhem-me só para estas vistas, meu Deus, eu cada vez fico mais, estas vistas são do terreno. Eu estou em cima de um tenedo, que também é lindíssimo, e agora imaginem aqui o que é um deck e com estas vistas, olha, olha, reparem, só Jorge Nogueira, só Jorge Nogueira é que tem visto. Depois, reparem, este terreno tem exposição solar, perfeito, acessos excelentes, uma casa semi-restaurada, um terreno que é construtível, portanto um terreno de cerca de 2 mil metros ou quase 2 mil metros, que podem construir também uma casa nova se quiser, água de mina, e depois ficar a escassos metros das duas pontes, a marina, olha ali a marina, aquilo é a marina, e depois temos a casinha em pedra, que eu vou-vos mostrar um bocadinho, atrás de mim. E a casa em pedra, é esta que está mesmo agora atrás de mim, rapaz, olha aqui, olha este, agora imagina o que é, é vocês estarem a tomar o pequeno almoço aqui, neste, neste deck, com estas vistas, meu Deus, não se esqueçam, não se esqueçam, Jorge Nogueira, se você é proprietário do imóvel, ou de uma propriedade em Carras de Boro, Vieira do Minho, ou Cabeceiras Bastos, ou Braga, seja apartamento, seja quinta, seja terreno, seja ruína, não se esqueçam, já sabem, Jorge Nogueira, the best, o CR7 na zona do Minho, falem comigo, até já. Portanto, a casinha, a casinha, não de casinha, eu digo este tesouro, que estava aqui escondido, que é mais um, não é, de Jorge Nogueira, portanto é esta, aqui ia ficar uma sala, ok? Se descemos abaixo, aqui íamos ter um quartozinho, mas reparem, agora olhem só a vista desta sala, deixa-me pôr um bocado de claridade, se não, olhem-me só a vista desta sala, tem aqui uma sacadazinha, imagina o que é, a gente agora no verão, estar aqui a comer, e olhem-me para estas vistas, oh meu Deus, oh meu Deus, olhem-me só para estas vistas, que lindo, olhem ali, olhem ali o braço de rio, olhem ali, olhem ali, olhem, as duas pontes, e a marina, olhem ali a marina, só um mentinho da porta aberta, olhem-me só para estas vistas, por amor de Deus, depois tem este terreno todo, que ainda vai muito lá para trás, que eu vou mostrar, que é todo construtível, este terreno é todo construtível, ok? Depois aqui era a sala, aqui ia ter uma casa de banho, aqui era a zona da sala, não é, porque claro, que era o combinho, é para ter estas vistas maravilhosas, depois se descemos abaixo, vamos ter um quartozinho aqui, deste quartozinho aqui do lado esquerdo, ia ficar uma casa de banho, portanto, aqui é para fazer uma casa de banho, e aqui é para fazer outro quarto, portanto, aqui ficava outro quartozinho, o jeitozinho, com janela, e depois aqui, nós temos o terreno todo, temos o terreno todo, e, pois claro, olhem-me só para estas vistas, que espetáculo, olhem-me só para estas vistas, tem umas vistas mesmo espetaculares, tem aqui um penezinho também que ficava muito bonito, imagine agora aqui vocês terem um deck, com estas vistas assim soberbas, sob o braço do rio. Aqui é o tal terreno, portanto, aqui é a casinha, como vocês veem, já está semi-reconstruída, e, pois é, este terreno todo pertence à propriedade, e este terreno todo é construtível, portanto, é muito importante que se diga, este terreno todo é construtível. portanto, vocês, se quiser, podem aproveitar aquela casa para estourar, podem fazer aqui uma casa nova, ou, se quiser, podem fazer aqui uma casa nova, e aproveitar aquela para alojamento, porque tem entradas independentes, porque, reparem, o terreno é este todo por aqui para diante, portanto, o terreno, no fundo, confronto ali, sempre com a estrada, que eu vou-vos mostrar agora. Portanto, esta parte é tudo, pertence tudo à propriedade, continua a pertencer tudo à propriedade, e vou-vos mostrar até ao fim do terreno, que tem aqui uma entrada, que dá para entrada para carros, não é? Portanto, isto ainda continua a pertencer à propriedade, isto ainda é da propriedade, portanto, a estrada já é aqui, se vocês repararem, depois aqui tem uma entrada para carros, portanto, aqui cai um carro, um carro grande ainda à vontade, esta é uma cancelita, como vocês vêm, que pode... portanto, o terreno, como vocês viram, é um terreno bastante grande, nós temos muito espaço aqui, temos água de nascente, por isso, eu não sei o que é que vocês estão mais à espera, ora parem, localização perfeita, exposição de flores excelente, bons acessos, fica a escassemétricos das duas plantas, uma vista soberba sobre o rio e sobre a montanha, sobre a marina do rio Caldo, e depois água, muita água mesmo, tem água de mina, por isso, se vocês repararem, tem aqui um tanque, e a água, portanto, este terreno tem água de mina, reparem, o terreno vai por aqui, e é este todo, o terreno é construtível, também, reparem, este terreno é construtível, por isso, que não estejam à espera de, de amanhã, para viver esta casa, porque tenho a certeza que, isto aqui vai desaparecer no instante, no mercado público, como isto, meus amigos, não existe, e olha que eu conheço muito bem o Jarese, se é proprietário, já sabe, quer fazer uma visita ali comigo, Jorge Nogueira, 966657447, ou então, 926, 017890, ou ainda, 963, 115, 179, Jorge Nogueira, o CR7 do Jarese, e de semi, até já, espero por vocês, e aí, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto